Fala jovens, olha que acabou de chegar pra mim da Alemanha, essa é a MyBlades, uma nova marca, uma nova empresa, enfim, trazendo lâminas de barbear, vindo da Alemanha. E eles tiveram há um tempo no Indiegogo, no Kickstarter, aquelas campanhas de crowdfunding, mas quem mandou pra mim foi diretamente o pessoal da MyBlades, o Mervitz, muito obrigado Mervitz pelo envio. A gente tá falando aqui de três lâminas, uma é o modelo Platinum, que ela pode ser encontrada ou naquelas lâminas inteiras, ou já as meia lâminas, ou também nas lâminas inteiras a Silver. A grande proposta aqui do MyBlades é que as Platinum, elas são feitas, o aço delas é 80% reciclado. Então, e não é na hora de derreter, na hora de moldar, da forja, enfim, não é utilizado calor ou, enfim, energias fósseis. Então, aqui o apelo é mais sustentável, enfim. O preço também é um pouco, acaba sendo um pouquinho mais caro, mas aqui é 80% reciclável. Ele tem aqui algumas informações, se vocês quiserem pausar pra ler aqui, tem o inglês também. Essa é a lâmina Platinum. Ela parece ser mais, em comparação às duas, eu tava perguntando pro Moritz, a Silver, ela parece ser, vamos dizer, segundo Moritz, ela é mais afiada, ela é mais dura do que a Platinum, e ela é mais dura e mais afiada do que a Platinum. E ela, disse ele, pra pessoas talvez um pouco mais avançadas, ou quem gosta de uma coisa um pouco mais de eficiência, ela é uma lâmina mais dura, então ela vai, segundo eles, não é simular, mas ela já vai ter mais aquela sensação de, não sei, navalha, navalhete. Vai ser uma lâmina um pouco mais dura, porém mais afiada, essa é a mais maleável. Ela vem nessa caixa aqui, vamos mostrar como é que ela, como é que ela já, já vem, tem um, um... Essa aqui, meia lâmina, tem uma pequenininha, e eles, elas vêm aqui, ó, já numa... Tem uma... Tem acho que uma... Um número de série, a lâmina aqui, My Blaze, uma embalagenzinha aqui de papel, e elas aqui nessa gavetinha, vamos dizer assim. Já a Silver, ela vem, ela abre aqui embaixo, e você consegue abrir todo o... Todo... Aqui a caixa, e aqui são 100 lâminas, então são 10 caixas com 10 lâminas. A caixinha é bem simples, My Blades, aqui, e do outro lado, Silver, é o tipo da lâmina, Silver. Pedi pra abrir aqui, e o... Aqui, ó, 10 lâminas. Bem... Bem simples. E também, vamos abrir... Você abre aqui atrás, a Silver, então... Tem esta... Tem esta cara, Silver, My Blades, MyBlades.com É... Já vamos aproveitar aqui também, abrir esta. Ela tem aquele papel duplo, eu particularmente gosto, ela segura a lâmina no lugar, e daí não tem aquela bolinha de cera. E ela vem aqui, My Blades, Silver, de um lado, e do outro a mesma coisa. Aqui tem um A, um Azinho num canto, num dos lados. Aqui, de um dos lados, e no outro era B, mas em... Um é exatamente igual ao outro. Vamos ver aqui a Platinum, ela abre pela lateral. E... Também você vê a caixinha. Aqui você tem que puxar cada caixinha. Essa aqui, a Silver, né? Ela abre, você enxerga todos aqui. E a Platinum, você tem que puxar de canto. E você pega a lâmina. A lâmina também, bem parecida. Platinum, aqui atrás, número de série. Além do Platinum e Silver, é a mesma, vamos dizer, a mesma caixinha, a mesma apresentação. Agora, o que a Platinum tem de diferente, é que, além daqui, ó, MyBlades.com, né? MyBlades e tal. Mas, cada lâmina, absolutamente, cada lâmina aqui tem um par de frases, vamos dizer, motivacionais. Por que tão sério, menos é mais, enfim, tem algumas frases motivacionais. Não deixe os outros decidirem quem você é, enfim, tem umas frases motivacionais nas lâminas Platinum. Então, é isso. Vamos ver, vamos experimentar. Quem sabe, então, fazer um barbear lado a lado, pra eu ver se eu sinto a diferença entre elas. E, bom, ah, vamos ver, né? Vamos ver aqui, ó. A lâmina, vamos ver aqui a lâmina aqui dentro também, só pra gente ver como é que ela, como é que ela vem também naquele papelzinho duplo. E pegando aqui, MyBlades. Tá escrito também o logo aqui, MyBlades. E ele também aqui, MyBlades, um igual ao outro. Então, tem uma certa diferença só que essa, a Platinum tá escrito MyBlades junto com o logo, a Silver tá escrito MyBlades Silver. Então, é isso. Vamos experimentar num próximo vídeo. Obrigado, pessoal da MyBlades. Obrigado, Moritz, por enviar. E, então, vamos ver. Review no canal em breve. Valeu.